É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online A gente foi convidado para a corrida Crash Wild Ride Primeira vez que eu jogo ela, só tem um oponente aqui, vamos tentar Tem esse primeiro jump aqui, não foi muito rápido Vamos ver, beleza, tem uma curva fechada O cara bateu em mim, mas vamos lá, ainda dá para recuperar Legal essa pista, gostei Pista feita no Forte Zancudo sempre é like Ou pelo menos até agora, todas as que eu joguei Beleza, o cara não está muito longe de mim não, não oferece muito perigo não Ah, sai fora cara, o cara parou bem no lugar que tinha que bater que fazer o Wild Ride Opa, opa, ah não vou aí Vamos tentar agora Não deu também E para mais uma tentativa não pode ir muito rápido, senão ele sobe da barreira do Wild Ride Vamos lá, mais uma tentativa, o cara explodiu de novo, ixi Ah, está ali, realmente não tem como fazer de outro jeito, tem que fazer o Wild Ride E eu peguei o Wild Ride E eu peguei o Caminhado E eu peguei o Caminhado Para variar Vamos lá, vamos lá, não Bom Vamos conseguir fazer o Wild Ride depois de umas 20 tentativas O primeiro já tinha conseguido, portanto ele está na minha frente e bem longe de mim, né Vamos tentar agora finalizar a corrida sem tomar MC, o que eu acho bem difícil, mas vamos tentar Acho que ele está lá no Wild Ride de novo, e também não está conseguindo Opa, aí, beleza Curva quase perfeita Vamos lá O cara conseguiu fazer o Wild Ride de novo, ó Tomara que eu consiga de primeira também para não chegar lá Ih, errei Já era aqui para fazer o Wild Ride Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não pode ser muito rápido, mas também não muito devagar, né Ah não, carro, fica, pô Vamos ver, segunda tentativa Beleza, ficou... ah não Nossa Aí, consegui, até que enfim Depois de mais umas 20 tentativas, é claro, né As caras deve ter me dado umas duas voltas de vantagem, mas pelo menos eu consegui fazer umas duas vezes aí O Wild Ride, eu não sei quantas voltas são Só vou saber quando eu fechar aí a segunda volta Vamos lá Ah, o cara terminou já A minha última volta já começou a contar com certeza, não vai dar Vou tomar um MCzão cabuloso, por causa de uma volta Demolio, fazer o quê? Mas é isso aí galera, fica mais um vídeo para vocês aí de GTA 5 Online Se você curtiu, se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias de GTA e de vários outros jogos Hoje a gente está com séries novas no canal Se inscreve aí para você ficar sabendo das novidades Obrigado a todos galera, por terem assistido E valeu!